Olá, mais um encontro de 30 minutos com você e hoje nós vamos falar de algo que se a gente não experimenta, a gente conhece um monte de gente que experimenta, né, essa variação da pressão arterial. Se já não experimentou, de repente, uma hipotensão, alguns picos de hipertensão, ou mesmo conhece pessoas, principalmente algumas pessoas mais velhas que fazem, então, inclusive, o uso de medicamentos para controlar, né, essas alterações. Então, nós vamos falar hoje disso, trazer um pouco da fisiologia disso, né, e também de umas questões aí subjetivas, que a gente sabe muito bem, todo mundo já, né, ah, mas por quê? Por que se aborreceu? Por que isso? Por que aquilo? Então, a gente vai trazer um pouquinho disso, né, Karina? Exatamente. Quem não, uma vez nessa vida, não teve a pressão arterial, a ferida, né, porque a medida que a gente usa para saber quanto que está a nossa pressão, ela é a ferida, né, essa é a palavra correta. E tem tanta coisa envolvida nessa pressão arterial, nessa, nossa, tem muito, muitos fatores, muitos elementos. Tem alguns fatores que são hereditários, né, uma linhagem de família vem com essa pressão pressão arterial alta e precisa fazer acompanhamento médico rigoroso, muitas vezes até medir a pressão, né, todos os dias, inclusive para saber se vai tomar medicação ou não. Então, assim, é algo que, uma vez que ela entra em descompasso e precisa ser monitorada e cuidada através de medicamento, a gente pode aí até fazer um apanhado, né. Então, assim, o que que é a pressão, pressão arterial? A gente tem, é uma pressão, né, que é o fluxo sanguíneo como uma onda, né, uma onda vai passando por onde? Pela artéria, né, porque é através da artéria que a gente afere como está a nossa pressão naquele dia. E ali vai ser através do que? Do batimento cardíaco, né, através do batimento cardíaco, isso, e através da elasticidade da parede do vaso, né, aí não é nem o vaso, não é um vaso sanguíneo, da artéria. Então, através desse componente, a gente consegue fazer a ferir essa pressão. E aí, o que que acontece? Às vezes, a gente tem uma resistência, né, a artéria, ela tem uma resistência, pra quê? Pra passar esse sangue. Então, se essa resistência está muito aumentada, essa pressão está mais alta. E essa resistência, se ela está muito baixa, essa pressão está o quê? Baixa, né, uma hipotensão, como você falou. Então, a gente tem a hiper e a hipo. Nenhum dos casos, a gente pode dizer que é bom. O ideal é até a nossa pressão normal, que são 120 por 80, ou a famosa 12 por 8. Mas, também é uma questão muito individual, de como essa pressão se comporta, a depender, inclusive, dessa resistência, essa resistência da parede, né, da artéria. Existem pessoas que vivem muito bem com uma pressão de 14 por 9, tem pessoas que vivem muito bem com uma pressão 11 por 8, 11 por 9, né, a minha é baixa, a minha pressão é baixa. A minha pressão sempre foi, às vezes, 10, 11 por 8, 9 por 7. A minha também, 10 por 7. E tudo bem, né, convivo super bem com tudo isso. E quanto mais a gente também tem o hábito de fazer exercício físico, mais a gente vai trabalhar diretamente aonde? Nessa elasticidade, né, porque o exercício físico, ele altera, afeta, contribui com tudo, 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 absolutamente tudo que compõe o nosso corpo físico, nosso corpo humano. É de uma coisa, assim, que é incrível, ao ponto de quanto mais nós estamos condicionados e condicionamos o músculo cardíaco, principalmente falando da pressão, eu acompanhei vários pacientes que o médico ou reduziu ou cortou de uma vez a medicação a partir do momento da prática da atividade física. Então, assim, não tem jeito. Temos que pôr no nosso dia a dia, ou, para algumas pessoas, a realidade não é dia a dia, conseguir fazer um exercício físico, mas quantas vezes na semana conseguir, quanto mais conseguir, melhor, né? E usar tudo que a gente tem na rotina prática do nosso dia a dia como uma forma também de fazer exercício, né? Então, no prédio, se mora no prédio, tem elevador, vai pela escada, né? Então, aí você já bem está ativando. E quanto mais a gente põe o coração para bater mais alto, acima daquela frequência cardíaca, mais nós estamos trazendo condicionamento para o coração. Coração condicionado, pressão se normaliza, se restabelece. Então, isso é muito bacana, é muito legal a gente trabalhar especificamente a pressão com o olhar, olha, pontual mesmo da gente fazer o exercício físico, é incrível, né? E dentro disso, Sam, que aí agora a gente começa também a gente fazer as nossas grandes observações e trazer um outro olhar, dentro da metafísica, né? A alteração da pressão arterial é dito que é como se fosse uma fuga, fuga de conflitos que envolvem especificamente a afetividade, né? Então, daí a gente já começa assim, uau, meu Deus do céu, como que a gente trata, né? Trabalha, tudo isso. E a pressão alta, aí fala-se que é uma fuga que vem através de preocupações ou excesso de afazeres. Pressão está sempre lá no alto, né? Então, a gente até associa, né? Se eu estou com uma resistência maior dentro da minha artéria, está passando mais sangue, minha pressão está aumentando, então, assim, né? Tem tudo a ver, né? Excesso, né? Excessividade. E a pressão baixa, na metafísica, eles trazem assim, como um desejo de abandonar tudo. Esquecer, sabe? Esvarir mesmo, baixar, né? Como é isso, né? A pressão mais baixa. Então, é interessante isso, né? É muito interessante. Porque no fim, tudo é sentimento, né? Tudo isso é sentimento. Exatamente. E, na verdade, você trouxe até uma fala de... Dessa coisa que as pessoas falam da hereditariedade, mas também a gente pode, através disso que você está trazendo, fazer diferente. Porque, na verdade, essa hereditariedade, hoje a gente sabe também que é um percentual muito pequeno das patologias que acontecem e mais por uma programação, uma repetição de programação que a gente já nasceu ali naquele ambiente, né? O ambiente vai mudando, a gente conhece aquilo. Então, tanto com os padrões de comportamento, né? Seja como lida com a vida, como lida com as emoções e mesmo as condutas, né? Físicas, como se alimenta, padrões alimentares, padrões físicos mesmo, de hábitos, tudo isso a gente copia, a gente segue um padrão, né? Que tem muito a ver com uma linhagem. Às vezes, e muito das vezes é bem consciente, a gente acha que não, mas é. A gente parece que não está repetindo, mas está. De alguma forma, a gente pode ver, perceber, por mais que a sua rotina seja diferente das suas familiares e tudo, algumas coisas ali estão bem, uma programação que está ali muito ainda colocada, mas que a gente pode dar a volta e fazer diferente e cortar esse elo, né? Essa linha que vai, essa sequência que já, porque todo mundo teve, eu vou ter também. Não, a gente pode fazer diferente. Cabe a nós fazer diferente, fazer essas transformações, essas mudanças, não só na questão da pressão arterial, mas em tudo, 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 a gente pode fazer realmente essa mudança, mas tem, tem a ver muito com a gente, com a coisa que a gente sempre fala aqui, uma mudança de consciência, essa autoconsciência, esse autoconhecimento, que ficou uma palavra meio chavão, assim, clichê, mas se a gente se conhece, a gente pode ver também o padrão que a gente está repetindo, né? E fazer diferente, fazer uma nova, uma nova escolha e esses padrões também emocionais falam disso, né? A Karina trouxe muito interessante, exatamente isso, a hipotensão se relaciona com aquela, o que a gente está ali falando dos vasos, né? Daquela resistência das paredes dos vasos, né? Da parede dos vasos. ele resiste mais, então ele tem ali uma força, né? Porque o sangue, ele é representado pela força vital, né? Ele está levando vida ali para toda, todos os nossos órgãos, todas as partes do nosso corpo, até os mais extremos, os arterios, os que estão lá, estão levando essa vida, essa força vital. quando ela não tem resistência, né? Quando ela não tem nenhuma resistência nessas paredes, o que acontece? Ela não vai chegar lá na ponta, né? Então você, ou então ela vai, né? O coração, ele tem, vai, é uma bomba, né? Ele vai pressionando. Vai chegar lá, mas de repente não tem retorno, não consegue voltar para o seu centro. O que a gente busca na vida, né? A gente tem que buscar, a gente sempre fala, a gente vai para as extremidades, mas a gente volta para o centro. O ideal é a gente voltar para o nosso centro. A nossa vida, a gente vai experimentando, né? As pessoas falam, ah, eu errei, errei, peguei pesado, fui lá, achei que estava indo bem, daqui a pouco vou, fui para o outro extremo. É, a gente vai experimentando esses extremos, inclusive tem fases da vida que é a fase de experimentar esses extremos, né? Seja na infância, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai pegando esses padrões aí familiares, a sociedade vai se formando na adolescência, na juventude, na vida jovem adulta, a gente é a experiência dos extremos, né? A gente experimenta, vai lá, bate lá, bate cá, bate lá, bate cá. depois a gente vai aprendendo, assim, opa, vou ficando mais por aqui, pelo meio. E às vezes a gente vai também experimentando outras coisas, vai testando, vai, vai, mas é sempre essa busca. E quando essa, essa, essa pressão, esse retorno, não, não dá, não consegue levar a gente para o caminho do centro, não voltar, a gente vai, a gente vai, vai ficando lá. Então, muitas vezes, quem tem hipotensão, tem, é, uma certa tonteira, uma certa vertigem, porque o sangue não voltou. Isso. Para o lugar, não tem, não tem preço, não tem tensão ali suficiente, não tem resistência, não acontece resistência ali. E o que que acontece? A gente pode ver também uma falta de firmeza, né? uma certa fraqueza, uma postura que você não quer desafiar, você não quer ser desafiado, então você vai para aquele lugar de, você resiste a ter desafio, então você não, você não quer chegar na fronteira. Isso. Né? Você não quer, você quer ficar por ali, então você vai se encolhendo, né? Você vai saindo dos conflitos, tentando sair dos conflitos, então você pode olhar e pode não ser um perfil clássico de uma pessoa, mas pode ser um momento que ela esteja vivendo, né? Então, de repente, eu tive uma alteração de pressão arterial, uma fase da vida. Você aí pode começar a perceber, se eu estou passando por uma situação assim, se eu estou passando por um momento assim, ou eu tenho uma pessoa que sempre teve uma hipotensão, sempre teve tendência a ter essas quedas de pressão, percebe essa, essa, essa forma de lidar, né? Na vida, aquela pessoa que fica lá querendo ficar na concha, aquele caracolzinho, não, que sente mais medo, né? De se colocar, de se confrontar, e aí, é mesmo também uma coisa que é uma, a gente fala muito, não à toa, né? Nas meditações, de fazer um ancoramento, a gente também fala muito de fazer uma conexão com a Terra, né? É o quê? O que que é isso? É voltar para o seu centro, é fazer o ancoramento. Então, um dos exercícios que a própria meditação traz, é equilibrar essa pressão, é você fazer uma conexão, é você se enraizar, é voltar para o seu centro. E as pessoas podem até achar que não, que não, ah, não, mas isso não tem nada a ver. Se fizer, se tiver uma conduta diária, não só de fazer o exercício físico, que o próprio exercício físico, ele já está nesse ground, né? Essa conexão, se você faz um movimento, você se conecta com o seu corpo, quem caminha, quem corre, já faz esse movimento de conexão, né? De conectar o corpo. e se você vai para a natureza, se você tem uma conexão de fazer uma meditação breve, que seja de cinco minutos, mas de se conectar, entregar suas raízes, se enraizar, deixar esse fluxo, que está fora, está numa extremidade, está num canto, mas não está no centro. Deixa acontecer, faz esse movimento, essa conexão, você vai ver. E muitas vezes tem ali emoções reprimidas, guardadas, ressentidas ali. Então, também quando a gente faz esse movimento de enraizar, de entregar para a Terra, a gente está cedendo, a gente está soltando, deixando esse rancor, deixando esses ressentimentos fluírem, deixar e se entregar, entregar mesmo, se entregar para a vida, deixa fluir, fazer com que suas raízes sejam fortalecidas. Isso. Isso pode ser um movimento que a gente faz através de uma meditação, de uma conexão. E aí a gente vai voltar a equilibrar, porque como a Karina falou, pode ser fisiológico, um bem-estar, de uma pressão arterial 10 por 7, como era sempre a minha, eu sempre que ia ao médico e ia medir minha pressão, tipo, agora que você está sentindo, estou ótima, e era 10 por 7. Se eu tivesse em jejum, então, de manhã até meio do dia, nossa, eu estava ali, total. E às vezes você ia fazer um exame, mede a pressão, e a pessoa, mas dependendo da pessoa, isso já não é legal. Isso. Tem até às vezes uma estatura, pessoas muito altas, você vai ver que o corpo precisa, é um caminho mais longo para levar sangue para as extremidades, então, tem todas, muitas questões envolvidas, mas que a gente pode fazer trabalhos interessantes, importantes, e o principal é uma atividade física, um movimento, é fortalecer a musculatura, é fortalecer, porque essa bomba precisa de, é um músculo, ele precisa trabalhar. É claro que você não vai, quem não está acostumado, tem que fazer devagar, não vai se matar, porque você vai estragar, você vai fazer um excesso, vai fazer um dano, não é isso. É fazer como você faz para segurar uma, para ter força para segurar um saco, uma bolsa, para levantar algo, para você se movimentar, para você levantar da cadeira, para você caminhar, você vai fortalecendo o seu músculo também, para ele poder bombear esse sangue e fazer essa distribuição, né, e também essas conexões, principalmente para quem tem essa questão da hipotensão. É, a questão da hipotensão que você estava falando também me veio aqui, existem nessa, quando essa pressão, ela está desequilibrada, né, e para menos, existem pessoas que desmaiam, né, a primeira, a primeira circunstância que vem é o desmaio, né, porque é uma forma, inclusive, de apagar, é de sumir, é de não olhar aquilo que está acontecendo, né, então, essa conexão é muito grande mesmo, eu acho muito interessante isso, né, essa expressão, né, essa expressão do corpo através da pressão arterial, e essa pessoa, ela não quer, ela não quer se conectar, então, tudo isso que você trouxe, dessa meditação, da gente se enraizar e fortalecer, né, essas nossas raízes, fortalecer esses vínculos, eles são fundamentais, e o exercício físico, ele é extremamente muito bem indicado para qualquer cara, falando da pressão, qualquer tipo de pressão, tanto a alta, quanto a baixa, porque é isso, o coração, ele é o músculo, né, ele é diferente do músculo esqueleto, do resto do nosso corpo, o músculo cardíaco, ele tem as suas particularidades, mas, ele tem a semelhança do músculo esquelético, que ele vai reagir mediante a atividade física que você determina para ele, ele vai reagir, então, se a gente faz exercício de força, esse músculo cardíaco também cresce, né, e se a gente faz exercício de resistência, ele vai criando também a sua resistência nas suas células, né, então, é muito lindo, é muito lindo o resultado, né, do exercício físico sob a pressão arterial, é importantíssimo que tenha uma avaliação de um médico, de um profissional, né, para, inclusive, não só encontrar essas alterações da pressão, mas ter um eletrocardiograma feito, né, para ver como se comporta esse batimento cardíaco, né, ao longo do repouso, porque o eletro a gente faz no repouso, então, é ali que se há alguma alteração é detectada do coração, existem programas hoje específicos e muito bem conduzidos por grandes profissionais da saúde, em especial a fisioterapia e também alguns educadores físicos que eles têm programas exclusivos e direcionados a pacientes hipertensos, então, assim, é muito lindo esse trabalho, essa pressão ela é monitorada durante a execução do exercício físico para ver quais são os picos, como que ela se comporta, né, normalmente são exercícios feitos através de caminhadas ou em esteira ou caminhadas dentro de um circuito, dentro desses institutos, então, assim, é muito legal, é muito legal, não precisa ter necessariamente um tratamento desse formato, mas é importante ter uma avaliação de um profissional para que, inclusive, haja uma condução dessa atividade física, né, óbvio, o próprio, a própria caminhada, ela é, assim, um excelente, um excelente aliado, né, a pressão, né, a estabilizar essa pressão. A natação, você, né, Sam, que faz natação, nossa, nadar é uma coisa também fantástica, um fortalecimento desse músculo cardíaco e ganhar resistência, né, porque não é simples nadar, né, é um conjunto, não é, é um conjunto que esse corpo precisa desenvolver para atuar, né, inclusive ali, né, só flutuar nessa água, então, assim, o quanto o corpo demanda desses fatores e o coração, quando você nada forte, como que fica teu coração? Sai pela boca, não é? É, exatamente, e todos os músculos atuando ali, né, como um exercício físico, esse é um exercício muito completo, mas você está trabalhando todas as musculaturas, e os próprios braços, e as pernas, a gente chama aqui, no Brasil, a gente chama de panturrilha, aqui em Portugal, chama de gêmeos, gêmeos, né, que são esses músculos também que vão bombear, que são músculos fortes, que você mexe muito o tempo todo caminhando, subindo escada, fazendo movimentação, então, ele está fazendo essa bomba também, ali, para levar de volta para o coração, então, assim, é essencial essa questão da movimentação física, né, de fazer uma caminhada, enquanto a gente vê tantas pessoas caminhando, é uma orientação médica, né, para fazer, porque você vai ter ganhos em tudo, vai ter ganhos no sono, vai ter ganhos em todos os processos metabólicos, o intestino vai funcionar, respiratório, o cardiorrespiratório, vai ser uma maravilha, então, assim, vai caminhar, né, se você tem que ir a algum lugar, anda um pouquinho, então, não precisa fazer uma, ah, mas eu estou indo para o trabalho, não quero soar, mas movimenta, bota o músculo para movimentar, se você anda um pouquinho, em 10 minutos, o músculo ativou, ele fez, a circulação aumentou, então, não está parado, não está sem tônus, né, então, é muito importante, é muito importante, e, essa coisa da pressão alta, né, da hipertensão, é, tem essa coisa do, do, de você, do padrão emocional, né, de você estar sobrecarregado, de você estar sob pressão, né, quantas vezes, é, é, sobrecarregada, se sentindo insubstituível, se não for, através dela, a coisa não vai funcionar, então, ela traz um peso, uma pressão, às vezes, uma questão, assim, de muito conflito, né, para situações de conflito, seja no trabalho, seja na vida, na vida pessoal, relações muito tensas, né, que a pessoa, é, se sente ali reprimida, e não pode extravasar, então, aquilo vai virando bomba, como a panela de pressão, né, vai aumentando a tensão, vai aumentando a pressão ali, a pessoa se coloca, numa situação, né, porque isso voltando sempre, a falar que, é uma, é uma coisa que ao longo da nossa vida, a gente vai se colocando, vai se permitindo ficar, vai se, a coisa vai acontecendo, ah, mas a minha vida é assim, porque eu tenho uma família assim, filho, marido, não sei o que lá, o patrão, o chefe, bom, você vai ter que dar um jeito de, de fazer uma alteração ali, porque ninguém vai mudar por você, ninguém vai fazer por você, ah, mas você não tá aqui, relaxa, que eu vou ser bonzinho pra você, ou eu vou resolver os meus problemas, você vai ficar aí, numa boa, vou ficar bonzinho agora, não vai rolar isso, né, e você vai ter que tomar essa, você vai ter que tomar as rédeas, você vai ter que fazer uma mudança, pra que você não exploda, e é literal isso, né, praticamente literal, porque aí você vai ter realmente, essa pressão alta, pode ter muitas consequências, como se fossem realmente explosões dentro do corpo, que não vai dar conta, né, o sistema não dá conta dessa pressão toda, não dá, não dá, e uma das coisas que, 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 inclusive, o próprio exercício físico, ele, você, é uma oportunidade de você, extravasar essa tensão, né, quantas e quantas vezes a gente vai caminhar, a gente vai nadar, a gente vai fazer atividade física, e a gente, põe pra fora, né, ou vai conversar, ou vai chorar, ou vai fazer alguma coisa, você botar aquela tensão, e, é, é muito interessante também, você poder ter, é, oportunidade de se colocar, nas suas, nessas situações, botar pra fora, falar, é óbvio que você vai, não vai ser dando pancada, mas você precisa se colocar, aprender a se colocar, ouvir uma pessoa, você precisa aprender a criar inimigos, eu não diria isso, eu não diria isso, tá, mas a gente, eu não, mas assim, é se colocar, ó, o chakra larínge, o coração, isso, isso, é, 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 é um canal, é um, é um contínuo, o chakra cardíaco, o larínge, eles são praticamente um, se não me engano, assim, tem uma, uma, uma ideia de que, é uma unificação, tá acontecendo com esses dois chágrados, pra que você se coloque, se expresse, né, mas é óbvio, trazendo o coração, é de uma forma amorosa, é de uma forma gentil, educada, mas você precisa se colocar, você precisa falar, quantas vezes, quantas pessoas falam, se eu não falar, eu vou explodir, aí vai explodir pela pele, a gente tem problemas de pele, a gente tem tantas outras patologias, que a gente vê, por quê? Porque a pessoa está sob pressão, ela não dá conta, né, e ela também não tem como, não tem uma válvula de escar, então, por que é tão importante soltar, permitir ter oportunidades práticas dessa soltura, né, de aliviar essa pressão, seja com uma conversa, aprender a se colocar, aprender a fazer uma atividade física, soltar, falar, cantar, dançar, dançar, né, a expressão do corpo, isso, o corpo é nosso parceiro, ele é a nossa expressão, então, fazer isso, né, e também, se reconhecer, se conhecer, né, porque se você coloca sempre a culpa no outro, bota o outro no lugar, que você está sendo submetido a uma coisa horrível, que você não se projeta, você pode ter qualquer patologia, qualquer coisa, pode ser hipotensão, pode ser hipertensão, você precisa se avaliar, reconhecer, se reconhecer, e reconhecer a sua própria condição, né, e fazer o que é necessário, o que você sente, né, a própria meditação que a gente falou lá, para hipotensão, também vai funcionar, você vai se conectar, você vai se reconhecer, você vai se permitir esvaziar, você vai se permitir soltar, entregar, relaxar, e aí até para falar, até para se colocar, até para distribuir, você está super carregado, aí galera, o negócio é o seguinte, vamos distribuir essa tarefa aqui, porque não dá para mim não, eu estou carregando peso demais, até para você falar isso, nossa, né, talvez você precisa de um momento, de uma caminhada primeiro, vai dar uma volta na natureza, e volta mais calminha, e aí, antes de explodir em você, e explodir no seu entorno, né, então, tem muita, tem muita coisa aí, né, para a gente perceber, e se ver, e cuidar de nós, né, Cacá, ou, nem me fale, e bora lá, né, bora lá, porque quando a gente cuida de nós, a gente cuida do tudo, todo o nosso entorno, fica muito melhor, o nosso corpo não padece, né, ele está inteiro, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, emocional, espiritual, e em toda a nossa volta, fica tão diferente, então, vamos a isso. Um grande beijo, muito obrigada, por estarmos juntas, e todos vocês aqui, um lindo final de semana, e até o próximo encontro, mais 30 minutos, como você. Beijo. Beijo.